E aí, pessoal, beleza? Hunters, Alfa na área, bora para mais um desafio do GTA Online? Bora lá então, pessoal! Nesse desafio, eu tive uma vontade de realizar um desejo, já que a gente está vivendo um tempo de isolamento, que tal ir para a praia no GTA Online jogando bola? Já pensaram nisso? É possível levar uma bola gigante lá para a água, lá na praia, em Los Santos, para poder se divertir? Será que é possível? Para fazer isso, esse desafio, eu escolhi aqui em Paletobem esse caminhão. E eu vou mostrar para vocês no mapa a localização, onde tem uma bola gigante, que representa uma grande laranja e uma barraquinha de sucos. A localização dela é indo reto aqui do outro lado de Paletobem, vou fazer a volta aqui e vou mostrar para vocês aí no mapa, no sentido contrário, mais ou menos aqui. Vou dar um corte no vídeo e vamos chegar lá. Se aproximando, ali em cima, do lado direito, daquela barraquinha, veja a localização exata, tem essa bola gigante. Então, o objetivo é brincar com essa bola lá na praia de Los Santos, na água, levá-la até a água. Para isso, eu vou utilizar caminhão e vou utilizar carros caso necessário. Só não pode utilizar aquela arminha laser, porque a arminha laser é muito apelona, aquela que você vai atirando e a bola vai saltando. Se bem que mesmo com a laser, levar essa bola daqui até a praia lá em Los Santos é difícil. Então, vamos fazer o transporte com o caminhão. Bora lá? Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber uma indicações dos nossos vídeos. Todos os meus contatos e redes sociais vocês vão encontrar na descrição do vídeo também. Primeira tentativa. Começa a dar uns socos, um chute. Soco não está dando, então vale chute. Vejam que eu não tenho a minha arminha laser e não vale utilizar a minha laser. Mas pode dar uns tirinhos para soltar essa bola aqui de cima. Pessoal, eu quero pedir ainda que vocês colaborem com ideias para desafios. Peço que vocês vão aí nos comentários e coloca que tipo de desafio você acha legal. O que a gente poderia fazer? Beleza? Eu já tenho alguns desafios na minha cabeça e eu pretendo trazê-los aqui para vocês em breve. Esse daqui, confesso para vocês que eu não vi em lugar nenhum. Isso aqui foi da minha cabeça mesmo, tá bom pessoal? Essa ideia de brincar de bola. Deu certo. A bola caiu dentro do caminhão. Vamos tirar agora ela daqui. Com muito cuidado. Acelera um pouquinho para frente. Mas infelizmente deu ruim. Pessoal, e agora? Tem que fazer essa bola da respawn novamente. Então o que eu vou fazer? Vou me afastar da área. E voltar aqui até a bola da respawn novamente na parte de cima. Tentei levar aqui com o caminhão, mas também não estava dando certo. Então vamos de novo. Se afasta da região e volta. Super acelerando o vídeo. E agora pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a música rolando para vocês aproveitarem. Não pulem nada, porque foi muito divertido. Aconteceu muita coisa inusitada. Importante lembrar que não pode utilizar a minha laser. E eu nem tenho a minha laser, beleza? Então bora like no vídeo e curtir agora o desafio. Vejam como foi. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau